O Félix É nesse momento um minuto de silêncio pela morte do jogador Rui Lima, que pertencia ao Juventus. Ele morreu ontem, ontem, num desastre de carro. Foi enterrado ontem e morreu no Piauí. Além dele, também, ex-médio de Corinthians, Pau na Bucer. Então é um minuto de silêncio. O estádio do Morumbi não está super lotado. Poderam-se ir até esperar um público melhor. Mas é muito bom o público que comparece para assistir Corinthians e Grêmio. Vai autorizar Luiz Carlos Pérez. Agora sim, um minuto de silêncio a que se referia o Gilson. A saída vai pertencer ao Corinthians nesse primeiro tempo. Daí o Zé Maria. Zagueiro Vantuir do Grêmio. A autorização de Luiz Carlos Félix começa o jogo no Morumbi. Lá debaixo do grito forte da torcida do Corinthians. Aí Eduardo. Primeira tentativa do time de São Paulo, Paulinho. Aperteu o Tonho na marcação. Chegou o Beleão para fazer o corte. Aí o ponteiro esquerdo, Tonho. Fez um golaço no Maracanã no último jogo do Grêmio contra o Fluminense. Batista. Paulo Roberto, lateral direito. Em buscar Paulo Isidoro do Grêmio e da seleção brasileira. Não teve domínio, o Tarcísio é apenas lateral para o Corinthians, para Vladimir. Wagner. E o Corinthians está jogando com o Paulinho. O Atalhar fica ali à distância, vem buscar o jogo. Biro, Biro. De novo o Wagner. Difícil. A saída de bola para o Corinthians no princípio do jogo. Genão, Biro, 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 Wagner. Paulinho. O Grêmio volta inteiro para o seu campo. Aí o Zenão. Chega o Tarcísio. Apertou na marcação, deu duro em cima de Zenão. Luiz Carlos Félix marcou a falta. Um minuto e quarenta. Primeiro tempo, zero a zero, Corinthians e Grêmio. Biro, Biro. Paulinho. Abertura para o apoio de Vladimir. Levou vantagem em cima de Paulo Roberto. Aí o Wagner. O jogo ainda não saiu do meio campo. Dôme. Passamento na direita para o Eduardo. Aí recebe o Zenão. Biro, Biro parte pelo meio. Paulo Isidoro corta, esperto. O recuo de bola para o Leão. Enquanto isso, vamos ouvir o Mário Travalhino. Mário, Corinthians volta a jogar daquela maneira que o Zenão tem chegado até aqui. Já tem o lance no meio de campo tocando muita bola. É, mais ou menos isso. Sem precipitar. Com tranquilidade, tentando chegar ao voo. Mas o Grêmio já se percebeu. Está muito bem plantado. Ele quer o contra-ataque, hein? Nós tivemos aí a opinião do Mário Travalhino, técnico do Corinthians. Daqui a pouco, a primeira participação do comentarista da Rede Globo, Márcio Guedes. Sócrates. A abertura é lá para o apoio do Zé Maria. A falta já estava marcada em cima de Sócrates. Aí o doutor movimentando para Eduardo. Mais atrás, Zenão. Lentamente, o Corinthians, dentro do seu ritmo atual de jogo, vai chegando. Donho. Lance puro com Zé Maria. O jogo já foi paralisado. Cobrança em dois lances favorável ao Grêmio. E aí o lateral esquerdo do Grêmio. O Namigo veio buscar jogo. Paulo Roberto. A discussão de Birubi não insistiu, Paulo Roberto. Outra falta marcada. Um jogo muito bruncado no seu início. Batista. A encheada de bola para Baltazar. Bom toque para Tonho. É da Terra riscar. Bateu direto para o gol. O César pegou. Quatro minutos, primeiro tempo, Márcio Guedes. O Corinthians precisa da vitória. Toca a bola. E o Grêmio espera. É, o time Corinthians, inclusive, foge as suas características. Porque é uma equipe de esquema que joga cautelosamente. Explorando o toque de bordo do Sócrates e do Zenon. No meio campo. Hoje o Corinthians tem que sair porque precisa da vitória. E enfrenta um Grêmio com a equipe de grande força física. E tradição tem chegada e que tem jogadores de uma envergadura técnica melhor. Caso aí do Paulo Zidoro, do Batista, do Baltazar, do Beleon e do próprio goleiro Leão. E a equipe de Torinca, que hoje deve realmente jogar para frente e com isso mudar inteiramente o esquema do jogo. Aí vai o Grêmio. Falou, Roberto bateu para o goleiro, gol! Gol! Do Grêmio! O trabalho é incrível do goleiro César. Deu para gritar o gol porque a bola explodiu no seu tempo e entrou. De imediato o Wilson Carlos dos Santos correu para o meio. Determinando que a bola ultrapassou a linha. Pirubir um esboço, uma reclamação. Luiz Carlos Félix vai lá. Mas realmente, no chute do Paulo Roberto, falhou escandalosamente o César. A bola explodiu em cima dele e entrou. E o gol está confirmado por este bandeira. Wilson Carlos dos Santos. Um para o Grêmio, zero para o Corinthians, aos 5 e 30 no primeiro tempo. E dos zagueiros do Corinthians, o Gomes foi o único que foi dar apoio ao César. Incentivando e até apaldindo o goleiro para que ele não se abata. Um chute dispresencioso no Paulo Roberto. O Corinthians que precisa vencer, fica mais difícil. Agora o Grêmio. Aí vai o Corinthians pensando e dá no troco, vira o vira. Aí se abre de bola o Flamirinho, tocou na frente e saiu na mão ali, ó. Gelão joga bonito com o Wagner. O Corinthians levou o gol e foi todo à frente. Mas aí é lateral para o Grêmio. 1 a 0 Grêmio. Mundial 82. Todos em ação, torçando para um Brasil campeão. Tantativa de novo no Grêmio. Domina Biro Biro. Renan de novo Biro. O Corinthians jogaram o Batista. E a falta do Lungan 5 do time gaúcho. Aí é preocupação do Mário Travalhini, técnico do Mafia, preparador físico. Wagner. Casagrande. Trabalha em Zetul para Paulinho. O Corinthians vai todo à frente. E a Maria no apoio. Recebeu o ponto Eduardo. Só que era se pedindo mais à frente. O lançamento na área para Casagrande. Subiu, tocou de cabeça. O Leão apenas deixou passar a tiro de meta. É, era uma vantagem que o Grêmio não esperava. Até pela disposição de jogo. Porque o time do Corinthians se fechava muito bem, como era do seu estilo. E no lance, mérito para a decisão do bandeirinha Wilson Carlos dos Santos. Porque o ministro Carlos Pérez ficou inteiramente indeciso. Marcação corretíssima. A bola transpôs a linha de gol. E o Grêmio, que já precisa de dois empates, evidentemente se acalma, se tranquiliza. É uma equipe que tem mais recursos técnicos. E o Corinthians deve jogar com mais dinamismo, embora permanece com suas cautelas. Porque o Grêmio é uma equipe muito rápida. Aí o Tonho. Começou a jogar de calcanhar, que a Maria deu duro. Ficou difícil para o Gromes, o recuo de bola para a César. Mas aí não valia mais nada, a falta estava marcada. É movimentação de gol. 1 a 0 Grêmio, gol de Paulo Roberto. Aos 5 minutos do primeiro tempo, temos com 8. Denon. A torcida do Grêmio faz barulho no Morumbi, pedindo mais um. É lateral Corinthians. Ao todo vieram 15 ônibus de Porto Alegre. E eles estão localizados à direita das cabines de televisão. Aí o Vladimir. Percebeu o Paulinho. Tem Denon a seu lado, deixou com o Denon. Aí o Paul, aquela estenciada de bola para Biro, Biro. Vantuíro, fechou, bateu de qualquer maneira na bola. O Eduardo apenas deixando com que ela saia e esquecei. Corinthians perde por 1 a 0 e tenta apertar. Bola na área. Bom corte de Vantuíro. Existe o Corinthians, Zé Maria, Zé Long. Lançamento encontra o corte de Peléon. Aí vem Vladimir, o Corinthians se manda outra vez, vai à luta. Biro, Biro. A marcação sempre dura do time do Grêmio. Zenon. Não quer jogada mais na frente. O Gomes está lá de centroavante. Agora reclamando a Biro, Biro. Sócrates. Para a casa grande. Peléon antes dele para fazer o corte. Tonho. Aleu Paulinho, olha o Baltasar. A fuga perigosa e o contra-ataque do Grêmio. Baltasar, a marcação é de Wagner. Também chegando o Gomes. Ainda o Baltasar insistiu. Até o trançado com o Wagner. O último toque do 3 do Corinthians é escanteio lá na esquerda para o Grêmio. Primeiro tempo, 10 minutos, 1 a 0 Grêmio. Aí você viu o número 9, Baltasar, que está marcado pelo Paulinho. Ele embaixo está cinza para a cobrança. Jogou fechado, o César saiu do gol. Paulo Zidoro. Antes dele o corte de Gomes é novo escanteio. Agora pelo outro lado. É o César saiu do gol. É o César preocupado. É um frangasso no princípio dos outros. Olha o Paulo Roberto. Para bater de novo. Bateu cruzado e ninguém chegou. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para o Brasil campeão. Vladimir. Birubiro, melhor que ele. Batista. Vai ser marcado um jogo perigoso. E Batista em cima de Birubiro. Paulinho. Zé Maria. De novo Paulinho. Só que ela fica muito bem marcada dos outros pelo Boranino. E a Maria Gomes. Gomes Wagner. Joga lateralmente o Corinthians sem poder de penetração. Agora sim Sócrates. Vladimir no apoio. Lá no Zenon já tem Birubiro para trabalhar ao seu lado. Preferiu ainda mais ao lado o Paulinho. Eduardo vem buscar. Sócrates pediu na área. O lançamento é para ele. Subiu um pouco de cabeça para a casa grande. Bateu para o Leão. Pegou. Mas aí não valia mais nada. Porque o Luiz Carbucélix marcava o toque do casa grande. No momento que ele ajeitou a bola. Ajeitou com a mão esquerda. Mas tem uma grande defesa do Leão. Da maneira como as coisas estão colocadas. Uma vantagem até meio inesperada para o Grêmio. A equipe do Sul pode nessa altura especular até um pouco para o contra-ataque. Utilizando a velocidade do Tarciso. E o oportunismo do Baltazar. E o Corinthians deve evitar um pouquinho a centralização dos jogados. Porque o Grêmio tem dois cabeças de área aí. Batista e Bonamigo. Que fazem uma marcação por pressão muito violenta. O Vladimir é importantíssimo para abrir o jogo pelo setor esquerdo. Já que o Biro-Biro converge inteiramente para o meio. Ao lado do Zenon e do Sócrates. Olha aí o Deleon. Botou a jogada com o Eduardo. Foi na saúde e levou vantagem. Põe no lançamento a Baltazar. Mal feito. Pela lateral para o Corinthians. E do time do Grêmio. Dois jogadores estiveram ameaçados de não jogar. O primeiro foi Deleon. Ele esteve gripado. E só teve a sua escalação confirmada aqui no vestiário. E o outro foi esparciso. Estava com um problema dentário. Aí o Zenon. 1 a 0 o Grêmio. Biro-Biro toca de primeira para Vladimir. Alô Roberto já deu duro em cima dele. E também. Paulo Zidoro bate na bola. De qualquer jeito cede o lateral. Seguiu mais um detalhe do banco de reserva de Corinthians. O primeiro reserva Rafael. Aí Paulinho. Eduardo. Sócrates. Tive que voltar para comandar o time ali no meio. Já que Corinthians não encontra o caminho de saída. De lá de mim. Eduardo. Dona Mique foi para fazer a falta e fez. Só que levou vantagem em Eduardo. Saiu na boa. Bote para a Sócrates. Tentativa de devolução. Paulo Roberto apenas faz a cobertura. E é tiro de meta para o Grêmio. Nesta segunda sai a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1982. E na terça-feira, às 11 da noite, sem censura, vai analisar a seleção convocada por Celê Santana. Mediador Armando Nogueira. E agora, Armando Nogueira. Participações, Marcio Guedes, Rui Carlos Osterman, Roberto Drummond e Osmar Santos. Sem censura, nesta terça-feira, às 11 da noite, na Rede Globo. Aí, calma e tranquilo, Batista. Falhou. O domínio da bola, Tonho, partiu, Zenon. Passa é mal feito. O Paulo Zidoro corta a Ventura, responde e joga lá na frente. Gomes, melhor Baltazar. Paulo Zidoro. Monanigo Tonho. A fortuna era boa, mas foi melhor o corte e ele soca. Paulo Roberto. Pois na marcação, ele levou vantagem, Birubiru escorou e cometeu a pauta. Vamos ouvir o técnico, Marcio Travalinho e Mário. Totalidade, então há um gol desse no começo. Muda a sensação de jogo? Não muda, claro. O Grêmio já veio por uma pedra de sensação, com um gol desse que fecha mais. Fica mais difícil para entrar. Para um bom time, então fica difícil. Agora, daqui não deu, honestamente, para ver se foi gol ou não. Televisão é o que poderia mostrar melhor, né? Aí o Paulo Zidoro. Recuio para Paulo Roberto. Tentou enfiado ali, bola Baltazar. Deve para cortar Wagner, Zenon. Jogou errado, deu de graça para Benamigo. Olha o Grêmio chegando. Passou, esqueceu a bola. Zé Maria no recuo de graça Baltazar. Bateu para o gol, César pegou. E aí veio o Grêmio de novo. Bem atrás do segundo gol, Tarciso. Ninguém está acreditando no César nessa altura. Tarciso fez a falta em Biro-Biro. Aí é fácil perceber, pela movimentação dos jogadores após o gol do Grêmio, como o Corinthians está nervoso. Está assim, meio excitado com essa desvantagem que eu não esperava. E muitos passos errados, principalmente em sua defesa. E o Grêmio mais tranquilo, como o próprio Travalinho observou. E mais assentado agora, dentro de um esquema que ele também sabe jogar, que é o esquema defensivo, na base de contra-ataques, que são sempre mais perigosos. Aí o Tonho, mostrando que o Grêmio não veio para brincar. Nesse jogo do Morumbi, deu de bico e jogou para fora. E a Maria com o Eduardo. Aí o César apertou em cima dele. E acabou começando a falta. Sobrança para o Corinthians, Eduardo. Sócrates aguardou na área também, Casa Grande. Foi Sócrates, Dona Amiga no corte. Ela passou por Baltazar também, por Gomes, e chegou Wagner. Esse é Paulinho. Entra por elevação, faz um ótimo lançamento na esquerda para Biro-Biro. E em cima dele, Paulo Roberto. Chegou vantagem Biro-Biro. Chegou Paulo Isidoro, ele levava vantagem de novo. Luiz Carlos Sélio, que quer marcar a pauta. E recebe como prêmio pela marcação as vaias do torcedor corinthiano. O Leão preocupado em um bom momento para o Corinthians aos 17 e 40. Nesse primeiro tempo, 1 a 0 Grêmio. Barreira de 3. Narciso, Paulo Roberto e Batista. Cobrança para o Zenon. Gomes foi para a área. Ali você viu o Vladimir marcado pelo Bonamigo. Narciso, Zenon bateu muito forte direto para fora. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Está jogando forte a frente, Leão. Paulinho, Baltazar e Gomes. Melhor para Baltazar. Bonamigo, Tonho. Aliciso vai partir pela esquerda. O cruzamento vai levar perigo. Chegou Wagner para fazer o corte. Insiste o Grêmio. Olha a bola na área. Chance para Tarciso. De cabeça. Gol! Tarciso, número 7. 18 e 50 no primeiro tempo. Um silêncio terrível por parte da torcida do Corinthians no Morumbi. Menos de 20 minutos no primeiro tempo. 2 para o Grêmio. 0 para o Corinthians. Essa vez não teve culpa o César. Cadê o senhor? Seque Tarciso. E se eu no chão, fica na boa. No maior cima o Grêmio. Nesta primeira partida das semifinais. É, Galvão. Há pouco eu falava do nervosismo do time do Corinthians. Que levou aquela desvantagem. Desarmou a sua própria característica de jogo. Que é esperar o adversário. Geralmente, tecnicamente superior. E no contra-ataque, como o Botafogo, inclusive, utilizou no Nacional de 81. E o Corinthians conseguiu, ao longo dessa competição, vencer adversários melhores. O time do Grêmio se tranquilizou. Atacava estoradicamente. E aproveitando o nervosismo em as falhas da zaga do Corinthians. 2 a 0 para a equipe do Sul. Ficou realmente difícil para o Corinthians fugir de sua característica. Uma obrigação de reagir diante de sua grande torcida. Aí o Corinthians brigando com o Paulinho. Zé Maria. 2 a 0 Grêmio. Um de Paulo Roberto e outro de Tarciso. O Genon chega para receber. Meu amigo, comete a pauta. É outra chance para o Corinthians lançar na área. Tem muito jogo pela frente. Temos ainda 25 nesse primeiro tempo a serem jogados. Mais 45 no segundo. Olha o Corinthians fechando. Casa Grande. Bateu de cabeça. Joga por cima do gol. Mas para que se tenha uma ideia da posição do Corinthians. Se o jogo terminasse agora com esse 2 a 0. O Corinthians precisaria vencer na quarta-feira em Porto Alegre. Por uma diferença no mínimo de 3 gols. Preocupado o Travalini. Vem o Grêmio. Lançamento para o Tarciso foi muito forte. Olha, eu só vejo uma solução para o Corinthians nesse jogo. Contar com muita sorte. E jogar com uma raça fora do comum. E arriscando tudo que for possível. Tudo que tiver direito aí. Porque dentro da lógica e da técnica. É quase que impossível aí uma virada. Em todo caso, como é um time de raça. Um time de massa. E o Grêmio pode até se acomodar com a vantagem. Vamos ver. Camila de Leão. Não quis jogar com o Leão. Aí o jogante está jogando bem na frente. Paulo Zidoro. Tarciso. Paulo Roberto. E primeira para Paulo Zidoro. Toca fácil o time do Grêmio. Meu amigo escorregou. Então o Corinthians vai. No lançamento de Zenon para Casagrande. Pela ponta esquerda. Posição legal. Manquilo na marcação. Também Paulo Roberto. Aí o Casagrande que compreendeu. Birubiro. Bem para Vladimir. Construção de Tarciso. Aí o Birubiro. Passa para Zenon. Então o corte de Batista. Domina Tonho. Deixa com o Paulo César. Que vai embora do apoio pela esquerda. Deleon. Batista. Livre de marcação. Pelo menos só. Agora chega a Sócrates. Mas a abertura é mal feita. Mesmo assim evita a saída. Paulo Roberto. Deleon. Eduardo chega na marcação. A bola bate no braço de Eduardo. O Luiz manda seguir. A torcida do Corinthians reclama uma falta. Aí o Corinthians atrapalhado da defesa. Zé Maria. Tem que jogar lá atrás com o César. Magno de Vladimir. Cavagrande. Recumo do outro lado para Gomes. Que tem espaço. Pode até deixar com o Sócrates. A pessoa com o Sócrates sabe muito mais que ele. Viro, Viro. Vai sempre pelo meio o Corinthians. Cabela mal feita. O Otarquico. Não tira de qualquer maneira para cortar. Eduardo. Paulinho. Aí o Wagner. O Corinthians inteiro na frente. O Grêmio todo no seu campo de defesa. Vladimir. Zenon. Dócrates. Bonito toque de Birubiro. De novo Zenon. Bonito lance do Corinthians. Vladimir. Outra vez Birubiro. Toca a bola. Na entrada da área. Vladimir a chance. Batou para o enxado. Ainda Birubiro. Batou para o gol. Passou por Leão. E foi para fora. Um bonito lance do Corinthians aos 24 minutos do primeiro tempo. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Aí o Grêmio. Saiu do sufoco. E joga com o Tarciso. Agora Paulo Roberto. Recebe de Leão. Paulo César apanhou da bola. De Leão. Zé Maria chega. Zé Maria. Agora vem para a subida de Zé Leão. Que ainda briga pelo lance. Focou bem para Bonamigo. A Luzé Leão. Jogando como um ponteiro esquerdo. E conseguindo o lateral. Apesar do Grêmio estar vencendo por 2 a 0. O técnico Enio Andrade dá muitas instruções aos seus jogadores. Ele quer mais rapidez nos contra-ataques. E aí vai o Grêmio. E aí vai o Grêmio. O Baltazar. A bola chega a Paulinho. A alta do Baltazar levou vantagem ao Corinthians. Domina Vladimiro. Batista na marcação implacável. A Sócrates. Aí vai Birubiro. De novo Vladimiro. Bom amigo. Chegou na saúde para vencer o lance. Paulo César também. O Baltazar arredondou para Tonho. Já ligou o contra-ataque da direita para Tarciso. Tentou. A Paulo Isidoro deu de graça a Birubiro. Aí vai Sócrates. Já perdeu. Tem mais vontade e mais determinação o time do Grêmio. Impedindo o Tarciso no lançamento de Paulo Isidoro. É, mas o técnico Enio Andrade tem toda razão. Porque o Grêmio não deve repetir o erro. Do Santos nos dois jogos contra o Flamengo. E do Fluminense contra o próprio Grêmio. Quando recuou depois de obter a vantagem. Porque isso pode ser perigoso. E o Corinthians precisa de mais firmeza na marcação. Por pressão no campo do adversário. E mais velocidade por par do Sócrates. Que é jogador aí. E que a torcida espera um milagre. Vladimir. Vai sentar mais uma vez o Corinthians que perde por 2 a 0. Meio no suporco para o Wagner. Ele sai da marcação do Baltazar. Biro, Biro. Lançamento para Zenon. Cortou de Leão. Meu amigo Deoduro Sócrates. Jogou Batista. Ainda marca Sócrates. Sabe das coisas. Batista saiu fácil com o lateral esquerdo. Ele encara a marcação do Zé Maria que tomou-lhe a frente. Paulinho. Biro, Biro. 27. Primeiro tempo. Alta no Sócrates. Tem pressa o Corinthians. Paulinho e Zenon. Assim mal feito. Vampiro fez a cobertura. Girou e deixou com o Leão. O time do Corinthians foi ao seu lado direito muito fraco. Zé Maria confusa. Não sabe se marca o sonho. Se presta atenção aos investidos do Paulo César. E o Eduardo também não funciona como ponta direita. Quando cai para o meio, não tem que ter atividade para dialogar ali com o Casagrande. Enfim, Corinthians que já não tem ponta esquerda, também tem um jogo muito fraco. Raramente alguma coisa surge ali pelo seu setor direito. A tentativa do lançamento era para Paulo Roberto, mas veio fácil para Biro Biro. Primeiro jogo de Corinthians e Grêmio. Comefinais do Campeonato Nacional de 82. Nesta quarta-feira, às 9h15 da noite. Estadio Olímpico. Porto Alegre. Exclusivo na Globo. Direto para todo o Brasil, menos para a capital do Rio Grande do Sul. O segundo jogo entre Grêmio e Corinthians. Narração de Luciano do Vale, comentários de Juarez Soares. E na quinta tem mais, também exclusivo na Globo. 9h15. O segundo jogo entre Guarani e Flamengo. Olha o lançamento de Batista. Buscando o jogo com o Tonho. O domínio à frente do Wagner. Deu duro em cima dele, tomou o Wagner. Está jogando com o Venom, daí a Paulinho, rapidamente a Sócrates. Mas o Batista já chega na marcação. Ótimo toque de Sócrates para Paulinho. Saiu com o espaço à frente, Casa Grande pela esquerda recebe. Deixa com o Biro Biro. A tabela que sai pelo meio encontra Vampiro do recuo para Leão. Convém lembrar que essa é a primeira vez que o Grêmio volta ao estádio do Morumbi, depois do dia 3 de maio de 81, quando ele conquistou o Campeonato Brasileiro. Inclusive, o lateral esquerdo, Paulo César, é a primeira vez que joga aqui no Morumbi. Corte de Gomes. Eduardo Recuio Zé Maria. Estão chegando aos 30 minutos, neste primeiro tempo, 2 a 0 para o Grêmio. Aulo Roberto Tarciso. Vladimir. Casagrande, muito marcado pelo Vampiro, mas é calça. Casagrande não gostou, não. Sócrates, bonito toque. Péssima abertura, de graça para Tonho. Aí vem Paulo Zidoro. Paulinho. Faz o domínio para o Corinthians. E fica sem ver com quem jogar. Joga curtinho com o Biro Biro. Tercida reclama. Casagrande. Aí o Zenon. Para Paulinho. Tocando no meio. Pegando o Casagrande. Na disputa do lance, ele bateu forte na bola, a Leão tomou. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Falou, Paulinho. E o Corinthians é doido da terceira campanha entre os quatro finalistas. 17 jogos, tomou 23 pontos ganhos, com 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Grêmio toma 23 pontos ganhos, com 18 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. E está aí o Grêmio. Bola lançada na área para Baltazar. Não achou nada, cortou Zé Maria. Paulinho. Bom, o toque para Sócrates. Ele contra Batista. O lançamento parte rápido e preciso para a Casa Grande. Biro, Biro. Aproveita o quarto, a luz e vai embora pela esquerda. Paulo Roberto. Com muita facilidade, tomou uma olha à frente. Aí de novo, Paulo Roberto. Lançamento é bem feito para Tarcísio. Wagner. Lateral Grêmio. Paulo Luzidoro está de calma. Ninguém encosta para receber. Ele vai deixar a cobrança para Paulo Roberto. Nessa altura, evidentemente, o Grêmio não tem pressa. Batista. Lançamento é para a subida de Paulo César lá pela esquerda. Chegou. Botou na área. Caiu o César. Foi em cima dele Baltazar, melhor para o goleiro. O time do Grêmio joga de uma forma um pouco mais inteligente, mas o jogo é tecnicamente fraco, com muito espaço errado, principalmente pelo setor central, com o setor vital de ataque. O Grêmio avançou um pouquinho sobre posicionamento com o Batista e o Dona Mio. Aí o Corinthians é chegando só, que espera até bater para o gol. Abriu a Birubiro. Jogou na área, tentou o Casa Grande. Quando ele tentou tocar para trás, não tinha ninguém. Apenas Batista para fazer o domínio. Aí o Paulo de Dóra. Partiu para o lançamento a Tarcísio. Ou a cobertura de Wagner. Aí Vladimir. Zenon. De novo Vladimir. Levou vantagem em cima da marcação de Paulo Roberto, mas também de Batista. Zé Maria. Eu do Corinthians à frente. Olha o Vladimir onde está. Saiu da lateral direita, foi para a lateral esquerda, foi para a ponta direita. Os caras não falam que não houve nada. Vem o Grêmio Baltazar. Bonamigo a seu lado pela esquerda, Tarcísio aberto pela direita. Aí o Bonamigo. Paulo Zidoro pede. Zenon faz o corte para a Birubiro. Outra vez, Sócrates. Paulo César antes de Eduardo. Sonho. Bonamigo. Abertura para Paulo Zidoro. Paulo Roberto. Tem Paulo Zidoro a seu lado. Tem Tarcísio mais à frente. Aí o Tarcísio. Para Baltazar. Chegou o Wagner no corte. Fica difícil o contra-ataque do Corinthians. Mas a grande Sócrates contra cinco na marcação. Já dominou Batista. Lava perigo o contra-ataque do Grêmio, Paulo Zidoro. Marcado por Wagner. Quem levantar primeiro, leva vantagem. Paulo Zidoro bateu o vaso e passou pelo César. Saiu em lateral lá do outro lado. Nos últimos momentos da partida, os jogadores do Grêmio atenderam a orientação do Henio Andrade. Saíram um pouquinho daquela retranca que ameaçaram e impor. Seria muito ruim para o próprio Grêmio. E o Bonamigo agora já joga mais no ataque. Ciclando o Batista ali pela intermediária. Isso dá mais espaço para o Birubiru e o Sócrates que até aqui não conseguiram muita coisa no jogo. Olha o Eduardo lançando a casa grande. Chegou o Birubiru. Deu duro em cima dele, Bonamigo. E aí o Paulo Roberto chegou apenas para confirmar o lance. É que a bola já estava em lateral. Vai levar cartão amarelo. Trinta e cinco minutos. Primeiro tempo. Lateral de Vladimir. Mas a grande não achou nada. Tirou o Batista. Inteiramente solto o Wagner. Demorou demais. Jogou com o Gomes. Aí vai voltar com o Wagner. Apertou o Baltazar. Aí o Eduardo. Tonho no combate. Zenon. Eduardo de novo. Paulo Gidor como dele. Tonho. Ligou o contra-ataque com o Bonamigo daí, a Paulo Roberto. Encarou a marcação de Birubiru e foi embora. Socou bem para Tarciso. Daí a Ponho. Antetiva de Baltazar. Cortou Gomes. E incite o Grêmio. Paulo de Doro. Passe mal feito. Aí Sócrates. Mas a grande não levou vantagem nenhuma em cima do Antuíris. Boniça. Boniça. Jogada de Tonho. Fez abertura a Paulo César. Cruzamento é para Tarciso. Cortou Wagner. Deu de graça a Paulo de Doro. Pode até bater para o gol. Bateu forte para o gol. Pegou César. Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Aí o Paulinho. Põe ele no corte. E a Maria faz o domínio. De novo o Paulinho. Gomes e Wagner. E a torcida do Corinthians reclama. Pedindo mais objetividade por parte do seu time. Sócrates. Paulinho. Gomes. De novo o Paulinho. Agora a balenciada para a tentativa de Vladimir. Melhor Paulo Roberto no corte. Paulo Isidoro Batista. É sabendo que muito forte para a Baltazar. Quarta e quinta. Exclusivo na Globo. Direto para todo o Brasil. Os jogos de volta dessas semifinais. O Campeonato Nacional de 1982. Quarta direto de Porto Alegre. Grêmio e Corinthians. Direto para todo o Brasil. Menos para a capital do Rio Grande do Sul. Quinta. Direto de Campinas. Também exclusivo na Globo. Guarani e Flamengo. A exceção da cidade de Campinas. O Brasil inteiro vai acompanhar pela Globo. As semifinais do Campeonato Nacional de 1982. A Ibirubiru. A Ibirubiru. Zenon. Lançamento é para a Casa Grande. Mais uma vez corta. Bantuíro. A segunda ele bota a bola lá para cima. Tonho. Vladimir de Tarfuz. Agora o domínio de bola de Vladimir. Bom domínio de bola de Vladimir. Bom toque para a Ibirubiru. Levou vantagem em Casa Grande. Em cima do Vantuíro. Veio a falta por baixo. Que vai levar perigo contra o Grêmio. Trinta e nove minutos do primeiro tempo. Uma ótima oportunidade para Zenon. Preocupação do Leão. Aí a cobrança de Zenon. Cinco na barreira do Grêmio. Partiu Zenon. Pé direito. Bateu bonito. Leão numa defesa sensacional. Botou para escanteio. O Leão é o goleiro menos vazado desse campeonato. O grande time tem que começar sempre por um grande goleiro. Lindo lance de Leão. Numa ótima cobrança de Zenon. Olha o Leão de novo no corte. A Isa Maria lançou na área. Fechou o Corinthians. Leão para fazer outra defesa. Cabeçada do Casa Grande. Foi firme na bola. Leão pegou. Mundial 82. Todos em ação. Torçando para um Brasil campeão. Aí o Zenon. Birubiro e a foto de Bonamigo. E sentiu lá o Birubiro. Para os jogadores do Grêmio. Este é o jogo da forra. Tudo porque no dia 14 de maio de 1980. O Corinthians derrotou o Grêmio por 5 a 0. E time daquela época. Ainda fazem parte. Vantuir. Paulo Isidoro. Tarpizo. E Baltazar. Aí vamos com 41 e 20. E o jogo ainda paralisado no atendimento a Birubiro. É mesmo com poucas opções ofensivas. O Corinthians deve aproveitar esses últimos momentos. Foi do primeiro tempo. Para na base do Abafa. Mesmo sem um bom estilo de jogo. Sem quase nada de criativo. Pelo menos enfrentar na garra. E tentar diminuir a diferença. Só que ele calcanhar. Achou o peito do Paulo Roberto. Vai pazar. Tarcizo e Paulo Isidoro. Muito consciente o time do Grêmio. Lindo lance de Paulo Isidoro em cima de Paulinho. Aí Batista. O corte foi dezenou. Birubiro joga errado. Mas insiste. Retoma o lance com Tarcizo. E recebe a falta marcada por Luiz Carlos Félix. Aí o Birubiro. Vampira propelou. O Casagrande é falta. O Cássio está muito longe por uma cobrança direta do Zenon. Então ele toca de lado para Birubiro. Aí se abre de bola Casagrande. Tentou contato com o Sócrates. Chegou Batista. Não deu para jogar com o Leão. Ele joga com o Tarcizo. Paulo Isidoro. Vem Zé Maria. Péssimo recuo de bola da de graça para Balcazar. Tonho pela esquerda. Meu amigo também vai chegando o primeiro Tonho. Aí Paulo Isidoro. Abertura para Paulo Isidoro. Meu amigo. Recebeu o Tonho. Paulo Isidoro encosta livre de marcação e recebe. A tabela é mal feita. Mesmo assim chega Tarcizo. De novo Paulo Isidoro. Estourou com o Vladimir. Sobrou Paulo Roberto. Olha o cruzamento. Baltazar direto para o gol para o César. Mundial 82. Todos em ação. Tornando para o Brasil campeão. A tentativa era do Sócrates. A falta por trás. Ele reclama com o Vantuir. Por lá também o Bonamigo. É uma outra oportunidade para uma cobrança direta de Zenon pelo Corinthians. 43 e 35. Aí o Leão. Félix. Determina o posicionamento da barreira. Zenon e Paulinho. Mas daí é para o Zenon. Pé direito. Apenas rolou. Para Wagner. Bateu forte. Bateu em cima do Zé Maria. Sobrou ainda para Eduardo. Demorou demais o cruzamento. Agora a visão do Birubiro. Chegou a casa grande. Aqui prensado. Vem o Sócrates. Zenon bateu para o gol. A bola bateu na defesa do Grêmio. Foi para fora. É esquenteio para o Corinthians. Pela esquerda. O Corinthians aperta o Grêmio no final do primeiro tempo. A bola. A bola. A bola. A bola. A água. A bola. A bola. do goleiro César, marcador inteiramente justo para o Grêmio, que nem precisou mostrar toda a sua força para chegar aos 2 a 0. O Corinthians é uma equipe bem jogada, com o Eduardo inteiramente perdido pela direita, o Sócrates muito lento e depende apenas das avançadas do Vladimir pelo setor esquerdo. O Zenon joga o futebol apenas razoável. E no time do Grêmio, o Benleon, o Batista e principalmente o lateral esquerdo Paulo César foram os destaques dessa vitória importantíssima até aqui, embora sem grande brilho técnico. Daí vai o Grêmio. 45 a 30 no primeiro tempo. Batazar forçou em cima do Gomes, cometeu a falta e o Carlos Félix marcou. O Corinthians tem pressa. Ele chegando ao final do primeiro tempo, que vai marcando 2 a 0 para o Grêmio no Morumbi. Aí jogando errado, o César deu de graça para Paulo Roberto. Ele tentou a tabela com o Tarciso, o Vladimir insistiu no lance, tomando a frente, puxou na bola, o Bandeira dava a lateral para o Grêmio e o Carlos Félix, que é quem manda, deu a falta. Aí o final do primeiro tempo. 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Final desse primeiro tempo. O Grêmio fixou seus dois laterais e praticamente só saía na boa, só saía quando o Corinthians já não tinha uma boa proteção do seu meio campo. E foi uma jogada excelente pela esquerda que o Tarciso aproveitou muito bem para fazer o 2 a 0. E daí por diante o que se viu foi o desespero do Corinthians, jogando numa baça, só com dois bons lances, em que o Leão apareceu magnificamente. E o Grêmio que até ficou meio tímido, porque poderia acionar mais velocidade, mais talento e seu contra-ataque não aproveitou bem os espaços surgidos. Um marcador literalmente justo e a perspectiva é totalmente favorável ao Grêmio, a não ser que o Sócrates descubra um caminho que ninguém percebe e que suja muita garra aí. Vamos para o segundo tempo, 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. Você acompanha com exclusividade pela Rede Globo. Semifinais do Campeonato Nacional de 1982. Galvão, tudo expirta no Corinthians. Entrou o Joãozinho, saiu o Zenon machucado. Aí a confirmação da alteração do Corinthians, Joãozinho na ponta esquerda em lugar do Zenon. O Grêmio é o mesmo. Confirmação do repórter Mário Jorge. Exatamente. É, pode ser até que melhore um pouco para o Corinthians se o Joãozinho descobrir jogadas abertas pelo setor esquerdo. O Biro-Biro já não era ponta esquerda mesmo, joga pelo meio. Não há grande mudança tática no time do Corinthians. Aí está o Corinthians. Tem 45 minutos para tentar algo de positivo neste jogo. E o Grêmio, 45 minutos para ratificar uma vitória importantíssima. A próxima quarta-feira, às 9h15 da noite, no Estádio Olímpico, o segundo jogo de Grêmio e Corinthians. Transmissão ao vivo para todo o Brasil, menos para Porto Alegre, com exclusividade na Rede Globo. Luciano do Vale, Juarez e Soares. Na quinta, vamos a Campinas, 9h15. Guarani e Flamengo. Flamengo jogando pelo empate contra o Guarani no jogo da quinta-feira. Também exclusivo na Globo. Aí o Deleon para a cobrança. Gomes devolveu de qualquer maneira. É lateral para o Grêmio. Aí o Paulo César. Passando para Baltazar. Encarou a marcação de Gomes, a chance de Paulo Isidoro. Sócrates. Domina a frente de Tarciso, joga com Paulinho. Aí o João Vinho, que entrou no lugar de Zenon. Bom, toque para Sócrates. Melhor bono amigo no corte aí, Batista. Tarciso. Alemão! De muito longe o Tânio bateu e bateu para fora. É só tiro de meta para o Corinthians. Mundial 82. Todos em ação, torcando para o Brasil campeão. Lançamento era de Vladimir para Casagrande. A falta de Vantuíro. Sócrates. Dócaro. 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 E a solução é chutar de longe, mas chutar mal, como se viu aí. Aí o Leão. Bate forte à frente. Dizemari e Baltazar. Aí o Gomes. Casagrande. Tentou ajeitar para Sócrates, Vantuíro faz o corte e vai insistir Sócrates. Por baixo Batista, duas vezes Batista. Bonamigo. Bonamigo. Foi na saúde, deixou com o Baltazar. Aí trabalha Tonho. Tarciso pede pela direita, ele pretende o trabalho de Baltazar. Vai passar Paulo César no apoio. Leva a marcação do Eduardo. César quer todo mundo fora da área. É um goleiro do Corinthians. Bonamigo. Aí o Batista. Tonho não domina. Chega Zé Maria. Devolve mal. Domina o Batista. Mas foi um toque para Tarciso. Encara a marcação de Vladimir. Chegou Sócrates, acabou com a festa. Aí o Vladimir. Casagrande. Muito isolado. Antuíro cortou mais uma. Vladimir e lá atrás o César. Da Maria no lançamento a Birubiro. Eduardo. Veio por baixo Paulo César e fez o corte. Aí Birubiro. De qualquer maneira Paulo Isidoro é outra vez lateral. Para o Corinthians. A delegação do Grêmio retorna amanhã a Porto Alegre. E na delegação vai o ex-goleiro Valdir Moraes. Que era do Palmeiras. E vai assinar contrato com o Grêmio. Mas ele só começa a trabalhar depois da Copa do Mundo. Que ele também está na seleção brasileira. Aí a chance para a Birubiro. Chegou de Leão antes de Birubiro. Focou para fora e escanteio para o Corinthians que aperta no segundo tempo. Bastou o Corinthians chegar duas vezes para acordar a torcida no Morumbi. Eduardo lançou na área. Sofre de Socrates. De cabeça. Gol! Socrates número 8. Ao 5 e 40 no segundo tempo. Para iludir o Morumbi. Subiu de cabeça no escanteio. Testou livre. Solto no ombro da esquerda. Não deu para Leão. Sempre Socrates na hora que o Corinthians precisa. Aí pô. Fogo no jogo. Dois para o Grêmio. Um! Para o Corinthians. Aí o caminho que o Márcio Guedes dizia. A mágica do Sócrates. Para ajudar o time a chegar nesse jogo. Aí vai ele, Sócrates. Wagner. O Corinthians acorda e vai para frente. Tem muito jogo. Dois para o Grêmio. E um para o Corinthians. Ainda é um grande resultado para o time gaúcho. Acabando assim. O Grêmio ainda pode perder por um a zero. Tentaram dar o troco. Baltazar para a Bonamigo. Chega biru biru. Recua para Wagner. A partida vai melhorar muito agora. Há pouco eu dizia que o time do Grêmio estava muito tímido no ataque. Muito conformado com os dois a zero. Repetindo o erro dos times do futebol brasileiro. Que é recuar depois de obter a vantagem. Vem o tal milagre do Sócrates. Havia cinco jogadores do Grêmio no lance do gol. Aí o Sócrates apareceu no momento exato com a sua categoria. E agora o time do Corinthians, mesmo sem esquema, mesmo sem futebol técnico, vai com tudo. E aí a lógica pode ser contrariada. Olha o Corinthians. Tentativa de Birubi no recuo de bola para Leão. E agora acordou de vez a galera corintiana no Morumbi. O Grêmio Andrade tem que aproveitar o momento e mandar o Grêmio para frente. O Bonamigo, o próprio Paulo de Dora, armarem jogadas ofensivas, fazendo o lançamento para o Tarcísio. Porque o Corinthians está muito avançado e o Grêmio tem mais potencial para chegar ao terceiro gol. Só por um ponto de vista técnico. Tem que ousar e ter coragem. Mas aqui no banco do Grêmio, o técnico Enio Andrade está tranquilo. Mas ele não mandou nenhuma instrução depois do gol do Corinthians. Cortou de cabeça Gomes. Sócrates ajeitou atrás para Zé Maria. Ali o lançamento para Eduardo. Partiu Sócrates. O corte foi do Batista, complementou o Peleão. Ela vai direto para o goleiro César. Dois para o Grêmio, um para o Corinthians. Aqui acompanha a Tama Globo com exclusividade. Todas as emoções das semifinais do Campeonato Brasileiro de 1982. Joãozinho contra o Paulo Roberto. O Paulo Roberto tocou, ela bateu no pé do Joãozinho e saiu. A jubandeira da lateral para o Corinthians. Aí o Casagrande. Vladimir, outra vez Casagrande. Tocou para Joãozinho, só que essa guarda na área. Ele tenta o cruzamento. Chega Paulo e Vidoram ajudando a defesa. Deleão. Paulinho deu duro em cima de Paulo e Vidoram tomou. Torceiro do Corinthians vai a loucura no Morumbi. Antuírdina da área. Insiste Vladimir. Birubiro vem. Chega antes de Baltazar. Esse é Gomes. De novo Birubiro. Vai pelo meio o Corinthians. Batista no corte. Insiste Birubiro. Deleão cortou antes do Sócrates. Foi marcado o jogo perigoso. Número 8 do Corinthians. Marcou o toque do jogador Sócrates. Aí o Paulo Roberto. Tonho. Bom, o toque para Paulo Isidoro. Baltazar partiu pela direita. Paulo Isidoro não lançou porque ele estava impedido. Tarciso. Encara a marcação de Vladimir. Outra vez. Paulo Isidoro. Batista. Essa subir é um ataque ao Grêmio. Paulinho ajeitando para Eduardo. Escorregou. Perdeu o lance para Paulo Cesar. Chegou de qualquer maneira a Gomes. Aí inteiro do Leão. Livre de marcação. Paulo Cesar. Ventonho. Passou o sonho para trás. Cruzamento na área para Tarciso. Deixa passar bem a Paulo Isidoro. Olha o Grêmio chegando. Paulo Roberto vem de trás. Ainda Paulo Isidoro sai de Joãozinho. Cruzamento bate em Vladimir. Aí domina bem o lateral do Corinthians. Retoma Paulo Roberto. Bonito o lance de Paulo Roberto. Olha a bola para Baltazar. E Colifício tentou de calcanhar. Vem lá de trás Batista. Batão prensado. É só tiro de meta para o Corinthians. Mundial 82. Todos em ação torcendo para o Brasil campeão. Corinto. Bonito a jogada de Eduardo. Jogo crepe depois do primeiro gol do Corinthians. Corinto e o Corinthians. A Isidoro. A Isidoro Maria para a cobrança. Se ele quiser lançar na área. O Corinthians tem Sócrates e Casagrande. Marcados por três. É o que faz a Maria. Casagrande. Tocando de cabeça fácil para a Leão. O centroavante Mário se aquecendo no Corinthians vai ter substituição. Daqui a pouco informamos do lugar de quem. O Travalho agora deve jogar tudo no ataque. A partir do seu menor momento, com muita emoção, muita movimentação. O time do Grêmio não se intimidou, partiu para frente também. Há muito equilíbrio e a essa altura tudo pode acontecer. O placar ainda é justo, o Grêmio é a equipe mais assentada em campo, mas o Corinthians traz aí no futebol que pode ser imprevisível. Joãozinho, lançando a Sócrates, melhor no quarto de Bantuíra. Aí se tira o Corinthians, Sócrates de Joãozinho. O novo Sócrates antes dele, Tarcísio, cede outro lateral. Vamos chegando aos 12h30 no segundo tempo, 2x1 para o Grêmio. Urubino recebe. Maldura em cima dele, Paulo Isidoro. Paulinho, lançando para a área. Ninguém na bola, apenas tiro de meta para o Grêmio. Ocupado, Mário Travalini. Além da maior raça, o Corinthians melhorou também, impulsando a presença do Joãozinho pela esquerda. O Sócrates agora dentro da área, ao lado do Casagrande. Todo o posicionamento do time ficou avançado. E por isso o Grêmio passou realmente a ser inteiramente dominado. Só agora reage na base da velocidade em alguns ataques. Aí vai o Bonamigo. Ele e o Ibirubino, o melhor Bonamigo. Mas bom, toque para Baltazar, tem Paulo Isidoro ao seu lado, pode ser bom. O ataque do Grêmio, obstrução de Gomes em Baltazar. Aí o centroavante do Grêmio aproveita para valorizar um pouco. 2x1 é um ótimo resultado para o time gaúcho, mas pintou um cartão aí. Aí a pauta que favorece o Grêmio. 3x45. Teria um lance para o Prusão e cobrou-se em dois lances. Mas não ergue o braço para determinar os dois lances do Luiz Carlos Félix. Não cabe a cobrança direta. Paulo Isidoro e Paulo Roberto. Bola rolada a Paulo Roberto. Bateu forte e mal. Aí o Gomes. Eduardo de novo Gomes. Aí deu ficar jogo e organizaram o Corinthians, o número 5, Paulinho Birubiro. Aí o Mário, o número 15, daqui a pouco vai entrar no Corinthians. No lugar do ponto à direita, Eduardo. Como disse o Márcio Guedes, um zudonada. Dois centroavantes, o Sócrates à frente, seja o que Deus quiser. Lá vai o Grêmio. Baltazar gira bem o corpo. Ele pode até bater para o gol. Pé direito, bateu para fora. É, e o Mário Travalhino foi feliz porque o Eduardo faz uma partida muito ruim. Não jogou absolutamente nada e o Mário vai lá para confundir a defesa do Grêmio. O Corinthians já não tem mesmo nenhum esquema de ataque. Na base da categoria do Sócrates e na base do chutão para frente. Então o Mário é um jogador que tem um bom fim e deve até melhorar aí. Deve dar mais trabalho aos jogueiros do Grêmio. E aí vai Birubiro. Com o Joãozinho tem o Vladimir mais à esquerda. Sócrates pedindo uma área. Vladimir trabalha, trabalha com o Joãozinho. Encosta por lá Paulinho. Muita marcação no time do Grêmio. Dá o combate sonho, também Batista. Agora chega Paulo Roberto. Vladimir fica sem ter com quem jogar. Volta com o Paulinho. Difícil ali na marcação do Paulo Roberto. Wagner. Joãozinho. Paulinho. Cruzamento para Casagrande. Ele de Leão. Tocou Casagrande. Saiu do gol Leão. Chegou Vladimir. Leão na primeira e na segunda. Grande intervenção de Leão numa ótima chance do Corinthians. Quando Casagrande apenas ajeitou para a subida de Vladimir. Mundial 82. Todos em ação. Torçando para um Brasil campeão. Aí a falta marcada e agora sim a alteração. Saída de Eduardo para a entrada de Mário. Apoio Eduardo para a entrada de Mário. A base de tudo ou nada. O que você está fazendo que é difícil? A base é essa, claro. Ele tem que é mais um atacante. Aí a defesa do César. Quase que ele entrega duas vezes para o Baltazar. Fez a defesa e depois se atrapalhou todo. Muita atenção, mas depois a desatenção permitiu o corte do Mário. Biro-Biro. Deu o Biro Bonamigo e comecei uma falta marcada por Luiz Carlos Pérez. A torcida empurra o time à frente de qualquer maneira. Nova falta. Outra vez em Biro-Biro. Agora de Tonho. E vai bola na área do Grêmio. Mário Sócrates e Casagrande. Marcados por sete jogadores do Grêmio. Lançou Zé Maria. Tentou Casagrande. Não achou Deleon. Insistiu Vladimir. Chegou Deleon. E o Mário comentou a falta. O Banco do Corinthians cia barbaridade. E o Grêmio pede mais atenção aos zagueiros, principalmente ao Deleon, nas avançadas do Sócrates, quando ele tenta as cabeçadas. Aí o Lyon. Com a sua experiência, demorando para devolver a bola. Baltazar. Tentativa para Tarcísio. Subiu mal Gomes. Consertou Vladimir. Aí o Gomes. 18h45 no segundo tempo. 2x1 para o Grêmio. O amigo da duro em cima de Biro-Biro. A bola vem fácil para Paulo César. Lançamento muito forte para a tentativa de Baltazar. Baltazar. O Corinthians ainda na defesa. Vladimir. Batista. Uma batalha toda particular com o Sócrates no segundo tempo. Paulo Gidoro. O Batista é um jogador experiente, inteligente. Ele sentiu que o Sócrates é a grande opção de conclusão e de criação ofensiva do Corinthians. E por isso colou um pouquinho mais no Sócrates. Mas é difícil, hein? É um jogador sensacional e que não há Batista em campo capaz de segurá-lo se houver uma chance. Olha aí o Grêmio. Quando o Bonamigo quis chutar, a bola foi tocada em recuo para o César e ele não achou nada. Aí o César. Está jogando, está jogando mal. Domina Batista. A abertura para Tarcísio, o autor do segundo gol do Grêmio. Ele e a marcação de Vladimir. Paulo Isidoro. Alô Roberto. Aí o cruzamento para a área. Saiu do gol César. Aí o marcado pelo Baltazar dos caras do Sélix que não houve nada. Então vem Birubiru. Lançamento vem no pique de Batista. Sonho. Bola bateu em Mário. O lateral é do Grêmio. E o Enem Andrade vai mexer. Está no aquecimento número 14, China. Jogador de meio campo. E Mário Travalina aqui no banco do Corinthians perde para Mário. Abrir Mário para a ponta direita e não embolar com o Casagrande no meio. Wilson Carlos dos Santos, bandeira vermelha, dava o lateral para o Corinthians. E o Carlos Félix voltou atrás. Antuíra, rompe bem de cabeça. Chega Wagner. Bola encontra Joãozinho pela esquerda. Vladimir já parte mais à frente, mais aberto e recebe. Vem o cruzamento para a área. A parada de Mário subiu errado. Sócrates domina, faz lindo lance. Bateu para o Leão. Opa, jogada maravilhosa de Sócrates. Aos 21 no segundo tempo, meio metro de espaço. E o Leão faz outra grande defesa. As instruções do técnico Enio Andrade para o jogador China que vai entrar agora. Mais um no meio campo para fechar em cima do Sócrates. E você viu o Galvão. Há pouco eu falava, né? Sócrates, não dá para marcar. É uma jogada maravilhosa e ele realmente é capaz de decidir esse jogo. A impressão de que o Enio Andrade colocou o China para segurar ainda mais o jogo. Talvez com a opção mais ofensiva fosse melhor. Porque apesar da ótima vantagem desse 2x1, o Grêmio tem cacife, tem futebol. Tem potencial para liquidar esse jogo com folgas e resolver atacar. Se não, corre o risco aí do pessoal velho. E olha a bola na área, o cruzamento fechou Sócrates. De Leão no corte e jogou para fora. O Sócrates está infernizando e desesperando. O miolo defensivo do Grêmio com o Vantuírio e De Leão. Quem vai sair é o ponto esquerda, Tonho. Olha a bola na área. Chegou Gomes, de cabeça, o Mião. Outra defesa fantástica do goleiro do Grêmio. Aperta o cerco Corinthians. E agora só não chegou porque o Leão fez uma defesa de grande reflexo. Olha a bola na área. Sócrates. De Leão no corte. Voltou Sócrates. Para Casagrande. Bateu em cima de Batista. Um jogo que era fácil para o Grêmio no primeiro tempo. Fica dramático nesse segundo tempo. Falta no Tarciso. E aí agora a alteração. A saída de Tonho, número 11, para a entrada de China, número 14. Dá para o Grêmio segurar esse resultado? Dá sim, está tranquilo. Eu acho que nós temos que cuidar só as bolas aéreas atrás e pronto que dá para ganhar esse jogo. Não, não está difícil. Eu acho que nós somos dificultores das coisas. Aí, a opinião do Tonho. É, e o Tonho em parte está certo. O Grêmio recuou demais. Olha o Baltasar por lá na área, não achando nada. Aí a saída do Tonho. E a falta marcada em cima de Mirubir. Dois para o Grêmio, um para o Corinthians. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Vai tentar mais uma vez o Corinthians Vladimir. Aí o Casagrande. Vai bem na marcação de Paulo Isidoro. Arles Kod de muito longe. É muita pretensão do Casagrande. O time do Corinthians veio para o segundo tempo bem melhor. Com o Mirubir mais à vontade na armação dos jogados. O Paulinho, número 5. Também mostrou-se o jogador com algum talento. Com a bola nos pés. E o próprio Sócrates se movimentando muito mais. Com o maior esforço físico e aplicação. Eu perguntaria ao Mário Jorge aí. O goleiro é o Remy, número 12. Tem o zagueiro Nilmar, número 13. O Paulinho, centroavante, número 15. E o Odair, ponto esquerda, número 16. Olha aí o goleiro. No recuo para a César. Não está no banco. O jogador Renato, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Fluminense, deu mais agressividade. Naquela partida, além do Renato, entrou o Paulinho. Forte de Deleon. Mas naquela ocasião a situação era inversa. O Grêmio é que precisava vencer. Mário. Aí Zé Maria. Jogador do Batista, que pode jogar atrás com o Leão. É, Mário. Eu pensava exatamente na opção do Renato. Porque foi um jogador que mudou inteiramente o jogo com o Fluminense e o Maracanã. E não importa que esse 2x1 aí seja bom para o Grêmio. Está muito ameaçado de levar o empate até uma virada. E a opção do China, eu me parecia muito feliz por parte do técnico Oinho Andrade, porque ele coloca em risco a vitória. Mas como o nosso jogador aí não está na relação, então realmente fica um pouco difícil para mudar ofensivamente o time do Grêmio. E só mais um subsídio para você. O Renato chegou a vir a São Paulo. Só que ele foi descartado a última hora. Ele assiste a partida nas tribunas. Aí o Bonamigo caído. 26 minutos. 2x1 Grêmio. A falta favorece ao time gaúcho. Paulo César. A Batista. O Paulo César faz boa jogada. Trabalha com o Batista. Tentou a jogada com o China. Levou vantagem em cima de Birubiro. Boa empiada de bola para Baltazar. Abertura para Tarciso. Sempre marcado por Vladimir. Bom cruzamento. Antes de Baltazar o corte de cabeça. E Tarciso apenas opõe pela lateral. Versabe China. César desesperado pedindo que o time saia da área. E a bola vai para ele. O Galvão há pouco elogiou o goleiro Leão. Convém dizer que ele é o goleiro menos vazado no campeonato brasileiro. E tendo sofrido apenas 13 gols. Aí Paulo Isidoro. Com o toque no meio. China. Devolução a Paulo Isidoro. Não quis deixar com o Bonamigo. Partiu Paulo Isidoro. Foi empurrado por Zé Maria Falta. Ele ficou zangado com o Zé Maria. Mais uma chance de levantamento na área do Corinthians por parte do time do Grêmio. Paulo Isidoro pede a presença do Paulo César para a cobrança. Tarciso Baltazar, Paulo Isidoro na área. 5 do Corinthians. A marcação saiu do gol. César. É dele. Rapidamente ligou para Joãozinho. Aí a Casa Grande. Protege a bola. Faz o recuo a Vladimir. Casa Grande. É difícil o trabalho. E a falta do Paulo Isidoro. Wagner sem pressa. O Corinthians vai tentar pela direita no apoio de Zé Maria. Paulinho. Pirubiro pela ponta direita. Bonamigo na marcação. Obstrução de Bonamigo. Aí Paulinho. Faz boa devolução a Pirubiro. Vai pintar o cruzamento na área. Bateu em Paulo César. Ficou fácil para Bonamigo número 10. Tentativa do contra-ataque com o Baltazar. Chega Wagner. Jogando com Gomes. Se o Márcio Guedes pensou em uma solução mais ofensiva. Acertou. O Enio Andrade vai botar agora o Paulinho. E o Paulinho do Corinthians. É que reclama do Paulo Isidoro. E vai bola para a área. Mário tenta. Sobe Deleon para fazer o corte. Dominou Tarciso. Foi por baixo. Foi na bola. Foi na boa Vladimir. Novo cruzamento. Deleon. Antes de Casagrande. A torcida pede um pênalti. É que o Deleon jogou o corpo em cima do Casagrande. Mas fez o corte de cabeça na boa. É. Não houve qualquer fração. China. Paulo Roberto. Tenta no lugar de quem, Paulinho? Baltazar. Com que instruções? Pede para mais o lado esquerdo. E voltar também para marcar o Paulinho. O Elio Andrade quer segurar de qualquer maneira. Olha a confusão. Bola mal recuada. Baltazar por cobertura. Bateu mal na bola de perna esquerda. Num recuo absurdo para o César que se atrapalhou todo a frente. Do Baltazar. Mundial 82. Todos em ação torçando para um Brasil campeão. Aí vai o Sócrates. O autor do gol do Corinthians. Está levando vantagem Sócrates em cima de China. Fez a marcação. Que jogou o Sócrates? Houve o corte. Insiste o Corinthians Birubiro. Mais bonita jogada. Ainda Birubiro. Veio o Batista para cortar. Paulinho. Veio o Leão. Mais um corte de cabeça. Baltazar e Paulo Isidoro. Baltazar saiu da bola. Gomes cortou. Mas Paulo Isidoro recupera. Bola preensada ali na penal para o Grêmio. E agora a alteração. Entrada de Paulinho no lugar de Baltazar. Baltazar. Estava fácil e acabou ficando difícil. A equipe do Grêmio se pressionando muito. Mas eu creio que dá para ganhar. Se eu quiser. E aí vai o Grêmio com o Batista. Um toque para Bonamigo. Outra vez Batista. Se atrapalhou. Mesmo assim serviu. Bonamigo bateu para o Dom César. A alteração feita pelo Anion Andrade. Foi muito boa. O Baltazar estava cansado. Meio isolado. E o Paulinho pode dar uma maior movimentação. Principalmente. Porque a marcação da defesa do Corinthians já é bem fraca. Agora o goleiro César está louco para entregar o ouro. Aí o lançamento para a Sócrates. Outra vez de Leão. Uma atrás da outra ele corta de cabeça. Paulinho contra o Tarciso. Aí o Paulinho. Primeira jogada de ataque. Recuo para Batista. Vai muito bem. Do Paulinho do Corinthians. Faz o lançamento para o Paulinho do Grêmio. Marcado por Gomes. Pé direito. Não é o forte dele. Bateu errado. Só tiro de meta. O jogador Paulinho ainda pertence ao Palmeiras. O passo dele está fixado em 40 milhões. E o Anion Andrade pediu a contratação desse jogador. Mundial 82. Todos em ação. Tornando para um Brasil campeão. Novo paralisado. Falta a favor do Corinthians. Paulinho. Gomes. De novo Paulinho. Boa abertura para Joãozinho. Marcação de Paulo Roberto. Saiu Joãozinho. É no cruzamento para a área. Alião sai do gol. Deleão mais uma vez no corte. Aí o domínio fácil do Wagner. Ele não tem para quem passar. Mas tem campo para evoluir a frente. Levando com o Vladimir. Insiste Vladimir na jogada individual. Chega Batista para tirar de qualquer maneira. E a Maria. Atrás Wagner. O Corinthians todo no ataque. O Grêmio todo recuado. Mas o passo é mal feito. E o China quer apenas o lateral. Quarta e quinta. Com exclusividade na Rede Globo. A volta dos jogos dessas semifinais do Brasileiro de 1982. Quarta-feira, Luciano do Vale, Juarez Soares. Em Porto Alegre. Grêmio e Corinthians. Nove e quinze da noite. Quinta-feira. Vamos a Campinas. Guarani e Flamengo. Também às nove e quinze. Direto para todo o Brasil. Menos para Campinas. Exclusividade da Rede Globo de televisão. Corte mal feito do Wagner. Chance para Tarcísio. Bateu para o gol. César foi na bola. Fez o toque. Evitou o terceiro gol do Grêmio. Botou para escanteio. Uma defesa difícil. Que a bola bateu forte no chão antes de chegar ao goleiro. Trinta e quatro e quarenta. Segundo tempo. O Grêmio vai segurando dois a um. que lhe dá a vantagem de poder ter ter até por um gol de diferença no jogo da quarta-feira que você vai acompanhar pela Globo. Aí o Tarcísio na cobrança. Vladimir e Paulo Isidoro. Coroa o Paulo Isidoro. O domínio do César. Subiu com o Joãozinho, Paulo Isidoro. Agora sim o Vladimir. O lançamento é para Mário. Forçou em cima dele o Vantuir. Tomateu a falta. Agora muito o Joãozinho na cobrança. E não ficaram nos pélixos. Pede para esperar porque vai mostrar cartão para alguém. Eu pelo menos ameaço o cartão para o Mário. E mostrou. É muito boa atitude do juiz porque o Mário já por duas vezes empurrou o adversário sem a menor necessidade. O Leão quer todo mundo fora da área. A chance de casa grande. Melhor do Leão no corte. Insistiu o Gomes. Furou o Paulinho quando tentou de perna esquerda e não achou nada. Paulo Roberto sai com a bola. Narciso. Paulo Isidoro. A jogada esquisita que deu certo. Paulinho. Para ninguém. Olha o Trabalhinho acompanhando o jogo técnico do Corinthians. E ao seu lado ali coçando a teta o Helio Mafia, o preparador físico. Ou antecipação de Paulo César antes da chegada da bola a casa grande. É bom o lateral do Grêmio. Bom amigo. O Corinthians começa a dar espaço aí na intermediária. Mal o passo de Batista. Vem Mário. Tem casa grande. Aos dois. Olha o linho. De novo o casa grande. Vai bem da marcação de Batista. O cruzamento visando o Sócrates. De Leão mais uma vez no corte. Batista calma o time. Bom amigo. Apertou, tomou Mário, mas o lateral é do Grêmio. Mundial 82, todos em ação torcendo para o Brasil campeão. O Grêmio tem sete minutos para tentar o empate. O Grêmio tem sete minutos para segurar uma vitória importantíssima aqui no Morumbi. Trinta e oito no segundo tempo. Olha o lançamento. Marciso. Tem Paulinho para jogar. Prefere o recuo de bola para a China. Ou abertura para o apoio de Paulo Roberto. Paulinho aguardando o cruzamento na área. Saiu muito forte. A bola não chegou a sair. Agora sim. Para a cobrança de Zé Maria. A partida caiu um pouco agora no final. Com o time do Corinthians sem grandes opções de ataque. Apenas com o chuveirinho, bolas altas. E o Grêmio também sem aproveitar bem o seu contra-ataque. Vai tentar de novo o Corinthians Vladimir. Sócrates. Wagner e Gomes. Tem Zé Maria. Aí para Biro Biro. Deu duro em cima dele, bom amigo. Ainda Biro Biro. Ele demora. A torcida reclama. Joãozinho. Botar aqui para Mário. Futa do lance com o vampiro. Sobra de Paulo Roberto. Marcado por Mário, chega também Joãozinho. Paulo Roberto insiste. E o lateral é do Corinthians. Vladimir e Tarcísio. De qualquer maneira, chega por baixo para tirar Paulo Roberto. Agner. Wagner. Vladimir tentou lançar, dominou Batista. Marcado por Biro Biro. Lançamento para ninguém. Chegando o Gomes. Chegando em cima dele, Paulo Zidoro. O Gomes é obrigado a recuar ao César. Casa Grande e Paulo César. Melhor para Paulo César. Bom amigo. Paulo Zidoro agora com espaço. Mário saiu no combate. Ele lançou a Paulinho. Mas a falta já está marcada de Mário em cima de Paulo Zidoro. Chegamos aos 40 minutos no segundo tempo. Dois a um Grêmio. Em cima do Corinthians no Morumbi. Aí a chance para o Paulo Zidoro. O César mandou abrir. Não quer barreira não. Partiu o Paulo Zidoro. Bateu forte para o gol. Pegou o César. Tem pressa. O Paulo César vai deixar a bola sair. Tem nenhuma pressa ao lateral esquerdo do Grêmio. O lançamento é para Paulo Zidoro. Ele cometeu a falta em Zé Maria. 41. O Grêmio vai arrancando uma vitória muito importante na sua tentativa de classificação para mais uma final. Ele, Grêmio, foi o campeão brasileiro do último ano. E o Corinthians saiu da taça de prata, desacreditado. Fez uma bela campanha e chega a esta semifinal. Mas está ficando difícil. Vai perdendo por 2 a 1. E se assim terminar, ele terá que vencer na quarta-feira por dois gols de diferença. Só que o jogo é em Porto Alegre. Uma transmissão ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Globo, menos para Porto Alegre. Às 9h15 da noite. Exclusivo. Paulinho. Toque de mão. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Ou a jogada de Paulo César, tomando de Biro Biro. Lançou para Paulinho, cortou Wagner. Cortou em Bonamigo. Melhor que Mário. E o Mário só entrou para fazer falta. E o Mário foi sorteado para o anti-doping. No Corinthians, é ele, Mário. E o número 2, Gomes. Já no Grêmio, o 10, Bonamigo. E o 7, Tarciso. Batista meace o recuo para o Leão. Mas foi só para ganhar um tempinho. Paulo César bate à frente. Tarciso. Em Paulinho. Obstruído por Wagner. Falta marcada. Vamos chegar a 43 minutos no segundo tempo. Sem dúvida alguma, um grande resultado para o campeão brasileiro, o Grêmio. Aí o César. Depois deste lance, vamos ter a análise final de Mara Chuguerdi. Sobre esse importante jogo. Que você acompanhou com exclusividade pela Rede Globo. 43 e 20. Aí a chance para Paulo Isidoro. Paulo Roberto. Partiu Paulo Roberto. Bateu forte. César foi para pegar bonito. Aí, Márcio. 2 a 1, Grêmio. É, foi uma partida que valeu mais pela correria, pela garra de alguns jogadores, pela tentativa de reação do Corinthians no segundo tempo. E o marcador, se continuar, como tudo indica, 2 a 1, vitória importante para o Grêmio? Hum, uma vitória que reflete a maior maturidade, a maior tranquilidade do time do Grêmio. Foi favorecido pelo frango do goleiro César. Pôde jogar com mais tranquilidade. E é uma equipe que tem destaques individuais bem maiores do que as do seu adversário. O Corinthians poderia até ter chegado ao empate, mas o Grêmio se armou bem no segundo tempo. O Sócrates recebeu uma marcação muito severa e não houve boas condições de penetração. Eu destaco o Leão, o Benleon, o Batista e principalmente o Paulo Pesa pelo time do Grêmio. E o Vladimir pelo Corinthians e o segundo tempo do Paulinho, do Birubir e do Sócrates. Talvez nós vamos ter aí uma expulsão. O Carlos Félix ficou só na ameaça. E o Paulinho do Corinthians pisou no Paulo Isidoro depois de cometer a falta, enquanto o Marcos falava. Mas ele não viu não e só tentou evitar a cera. Mas realmente depois da falta o Paulinho pisou no Paulo Isidoro. Chegando ao final do jogo o Grêmio vai ao ataque. Wagner tirou da área. Uma última chance para o Corinthians, Birubiru. 45 minutos no segundo tempo. Aí vai Birubiru. Vai tentar o cruzamento. Saiu por baixo. O Batista não foi. A chance. Casagrande bateu prensado em cima de Vantuir. Aí dá Joãozinho. Olha Vladimir. Paulo Roberto de qualquer maneira. E o Leão só olhando a bola passar na sua frente. Um último sufoco. Passou o time do Grêmio. Agora 45 e 30. Lembrando. Nesta quarta-feira. 9h15 da noite. Direto de Porto Alegre para todo o Brasil. Menos para Porto Alegre. Exclusivo na Globo. Segundo jogo. Grêmio e Corinthians. E na quinta-feira. Por enquanto o jogo está marcado para Campinas. São direto de Campinas também as 9h15 para todo o Brasil. Menos para Campinas. Também exclusivo na Globo. Guarani e Flamengo. Você vai acompanhar todas as emoções das semifinais do Campeonato Brasileiro. Uma grande vitória do Grêmio. Dois para o Grêmio. Um para o Corinthians. No Morumbi. Mundial 82. Todos em ação. Torcendo para um Brasil campeão.